Oração Meu Jesus Estou aqui Preciso do carinho de Tuas mãos Acariciando o meu coração Endurecido e machucado Que não sabe perdoar Fechado somente na razão esta Então ensina-me, Senhor, a amar E a entender que para amar É preciso se humilhar Jesus, maço e humilde De coração Viver com este coração Eu não posso Jesus Vosso lindo De coração Fazer o meu coração Semelhante ao vosso Meu Jesus Venho a Ti Aceita meu clamor e minha Oração Meu Jesus Estou aqui Preciso do carinho de Tuas mãos Acariciando o meu coração Enturecido e machucado Que não sabe perdoar Fechado somente na razão esta Então ensina-me, Senhor Então ensina-me, Senhor Teciso do carinho de Tuas mãos Viver com este coração Viver com este coração Eu não posso Eu não posso Consumido e humilde De coração Fazer o meu coração Semelhante ao vosso Semelhante ao vosso